Antes de tudo, Marcos Pontes é um grande amigo, um amigo pessoal, nos conhecemos já há algum tempo e ele sempre acorre, sempre vem aos eventos em que ele é convidado com muito prazer e com muito carinho, com muita felicidade. Então, antes de apresentá-lo definitivamente, vou fazer só uma pequena fala em portuñol para os hablantes de espanhol. Bom, é um prazer muito grande trazer aqui, a Campus Party Iberoamérica, Marcos Pontes, que é uma das pessoas e uma das personalidades mais importantes no Brasil atual, sobre todo por seus trabalhos feitos na área social e também de aproximação de ciência, tecnologia e educação para todas as pessoas. Então, é com um gostoso imenso que apresento Marcos Pontes, o astronauta da Iberoamérica. Muito obrigada, obrigada.